Olha aqui, achamos em Minas. A gente acabou de sair ali de pratos deliciosos que chabuticava, né? Agora uma tradição tipicamente mineira, caderno de receitas. Neles estão guardados muitos pratos deliciosos, também muitas histórias de família, né? Porque as pessoas antigamente, elas escreviam a receita, criavam a receita, escreviam com o maior carinho, tudo que era. Hoje a maioria pega na internet quando precisa de uma coisa, puxa lá. Mas olha assim, dá uma olhada nesse caderno, que coisa mais linda. Vamos lá. Que tal hoje nós voltarmos ao passado e recuperarmos algumas lembranças daqueles antigos livros de receitas da vovó? Livros que fizeram parte da vida de todo mundo e que é impossível não ficar com água na boca, né? Então hoje nós convidamos duas professoras universitárias de gastronomia, a Cláudia e a Rose, e dois estudantes de gastronomia, a Clariane e o Júlio, para falarem sobre a importância da preservação dessas receitas. E para começar esse bate-papo, vamos chamar a Cláudia Colamarco. Oi, Cláudia, tudo bem? Oi, tudo bom? Tudo joia! Então, a gastronomia está mais em moda do que nunca, né? Ah, sim. A gastronomia atualmente, né? Nós estamos com vários, muitos alunos nos cursos de gastronomia, né? E as receitas, os grandes chefes. Realmente a gastronomia está na moda atualmente, né? Todo mundo cozinhando, ainda mais durante a quarentena. É verdade! Ali com a gente também, a Rose Campolina. Ei, Rose! Ei, Luciana, boa tarde, pessoal. Tudo bem? Tudo bem! Vamos falar agora também desse momento da gastronomia? Então, eu acho que a gente sempre tem que focar, toda história tem dois lados, né? E com a pandemia não é diferente. A gente tem que focar no positivo que essa pandemia nos trouxe. E algo que eu vejo é esse momento dentro de casa, estar junto da família e de ter tido a oportunidade, não somente eu, mas minhas colegas, professoras e alunos também, de a gente poder vasfilear gavetas e achar preciosidades como um caderno de receitas, né? O meu mesmo. Fazia tempo que eu não pegava o meu caderno de receitas. E eu pude folhear esse caderno de receitas agora e matar a saudade de muitos momentos, com família, com mães, avós e daquelas receitinhas, né, gente? Bacana! E para completar essa nossa roda de bate-papo, vamos conversar também com a Clariane e com o Júlio, que são estudantes de gastronomia, né? Ei, Clariane! Ei, Júlio! Tudo bem? Ei, tudo bem? Olá, tudo joia? Tudo joia? Então, vamos lá. Vamos começar falando por que a gastronomia? Ah, eu escolhi a gastronomia pelo fato dos doces, das quitandas mineiras, que fizeram muito a parte da minha vida, da minha infância, que a minha família é de doceiras, bordadoras de doce e por aí vai. Eu sempre gostei muito de cozinhar, muito da área da cozinha. Eu comecei até a minha graduação, comecei a fazer nutrição, mas eu via que eu queria ter mais contato ainda com a gastronomia e eu fui para a gastronomia, eu acho que tem um universo muito grande aí. Legal! Então, agora vamos falar dessa tradição, né? Do caderninho de receitas da vovó. Quem aí ainda tem o seu? Oh, meu tá aqui, ó. Só que o meu não é da vovó, não. O meu é meu mesmo. Eu comecei a escrever na adolescência. Esse caderno é o seguinte, eu nasci numa fazenda no interior de Minas e minha mãe era uma excelente cozinheira. Então, minha mãe fazia as comidas para as festas que tinham, para os casamentos e minha mãe estava sempre cozinhando e eu em volta do fogão ali, né? Matava porco, então fazia linguiça, destrinchava um porco inteiro e eu em volta ali aprendendo. E eu comecei a... eu nem sei quando que eu comecei a cozinhar. Eu sei que com 12 anos eu já tomava conta de um fogão lá na fazenda. Então, e comecei a montar aquelas coisas mais diferentes, né? Porque do dia a dia a gente não escreve, não tem nenhuma receita aqui do dia a dia. Aquelas receitas mais diferentes a gente começava a montar. E comecei a montar um caderno meu, que minha mãe tinha o dela. Aí, e ficava na gaveta da cozinha, tinha uma mesa grande com uns gavetões e ali dentro os cadernos de receita. Ah, o meu caderno, ele... eu acho muito legal que ele foi passando de geração para geração. Que ele era da minha avó, passou para minha avó, passou para minha madrinha, agora está comigo. E tem muitas receitas deles que me lembram muito quando meu avô ainda era vivo. A gente na fazenda, passava o dia lá, né? Aí a gente fazia várias quitondas que tem nesse caderno. Nossa, tem uma lembrança muito boa. Eu costumo até brincar. Debaixo de um pé de amora, tem receita que se você erra e chora. Porque, assim, para cada situação aqui, cada receita, eu lembro de um momento. Um momento, às vezes, com a minha mãe, com irmãs, com filhos, com avós. Enfim, momentos alegres e momentos tristes. Momentos que eles superpassaram por minha vida. Aqui a caçarola italiana, que é quando ela ia para o hospital. Minha mãe hoje não está mais conosco, né? Mas ela ficou doente e ela teve câncer, fazia quimioterapia. E, às vezes, ela sempre, né? Que ela ia fazer essas sessões de quimioterapia. Ela levava a caçarola italiana para os muitos enfermeiros. Para aquela equipe toda que estava ali. Inclusive, para os colegas de químio, né? E todo mundo já conhecia a dona Graça. Ô, dona Graça, o que a senhora trouxe hoje? A caçarola da minha mãe ficou famosa no hospital. E eu achava que, desculpa, gente, que eles realmente não funcionam. Essa história, ela é tão bonita. Porque, naquele momento, ela esquecia daquela dor, né? Não somente ela, mas todas aquelas pessoas que estavam ali naquela sala. Por exemplo, ela aqui no fogão a lenha, fazendo biscoito de polvilho. É uma marca registrada na família. Então, além da comida ter essa capacidade de nos envolvermos, arrebatar emocionalmente, quando vem de um caderno de receita de pulo afeto, ela traz isso também. Como a Rose falou, o caderno dela fazia parte do enxoval de casamento. O meu também veio de um enxoval de casamento da minha mãe. E também falou que antigamente... Que precisava ter para o casamento, né? Então, tem várias receitinhas aqui dela. E eu tive muito acesso a esse caderno desde pequeno, sabe? Porque minha mãe não guardava aquilo, as sete chaves, como se fosse um segredo, não. Era algo que ficava na cozinha, que a gente tinha acesso. E ela pegava muitas receitas ali para fazer durante as festividades. A gente tem um pavê, por exemplo, que a gente faz até hoje. E até hoje, minha mãe não sabe a receita de cor. Aí, ela sempre vai lá no caderninho, pega o caderninho. E esse pavê faz parte, assim, do Natal da nossa família, tem muito tempo. Então, esse caderninho, aí, tipo, depois que eu entrei para a faculdade, para a gastronomia, que eu comecei a perceber, valorizar, dar importância para um caderno de receita, que ali tem memória, ali tem história, tem técnica. Que aí eu fui e falei, mãe, espera aí, esse caderno não pode ficar aí na cozinha, na beira do fogão, pegando fogo, respinho, não. Deixa eu guardar para mim. Porque se isso acabar, isso vai sumir. A gente vai perder parte da sua história, perder parte da história da família, né? Tem receita aqui da minha avó, e eu não cheguei a conhecer a minha avó. Então, tem jeito de eu ter um contato, assim, de ter uma lembrança, de ter uma proximidade com ela, sabe? Gente, adorei, mas agora eu quero pedir um presente. Será que vocês conseguem abrir esse livrinho aí e escolher uma receita para vocês fazerem para o Achamos em Minas? Conseguimos? Vai! Olha, eu vou fazer, então, Luciana, o biscoito de polvito, que era da vovó, passou para minha mãe, e agora eu faço. Só que, claro, com aquele toque da Rosilene, né? Eu lembrei hoje da minha tia Nila, né? Que eu vi uma receita dela aqui, eu vou fazer a rosca da tia Nila, em homenagem a ela, que era da minha avó, que veio, né? Então, a rosca da tia Nila. Eu vou fazer o biscoitinho de cerveja da minha avó. Eu vou fazer um creme de milho, que está na minha família tem muito tempo. Ótimo, gente! Adorei! E agora vocês deixaram todo mundo com água na boca, né? Brigadão, viu? Tchau! Tchau! E agora a gente fica assim, né? Com água na boca. E o Achamos em Minas de hoje fica por aqui. Até o próximo! E agora a gente fica assim, né? 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 Obrigado.